E uma mãe está desesperada com a suspensão do serviço Home Care, ou seja, atendimento de saúde a domicílio prestado por uma empresa terceirizada pela Prefeitura de Campos, no norte do estado. Fotos nas paredes trazem alegria ao quarto do Marlon da Silva, de 5 anos. O colorido ajuda a esquecer que ali foi montada uma estrutura parecida com um leito de UTI. O Marlon é um prematuro de 5 meses, ele tem uma microcefalia devido a complicações do parto, prematuro demais. Ele é uma criança que tem os dois pulmões comprometidos devido a muita infiltração de broncoaspiração e ele depende de oxigênio, monitoração 24 horas, fisioterapia diária duas vezes ao dia. Lívia, mãe de Marlon, contou ainda que na próxima semana ele teria que fazer uma traqueostomia. O exame pré-operatório marcado para hoje e a cirurgia tiveram que ser cancelados depois que a empresa de Home Care, que presta serviço para a Prefeitura de Campos, emitiu um comunicado dizendo que todos os pacientes seriam internados em hospitais públicos e deixariam de receber o atendimento em casa. Com a estrutura em casa a gente consegue manter ele protegido disso tudo, ao mesmo tempo monitorado e cuidado com responsabilidade, né, e evitando, né, o risco dele ficar cada dia mais debilitado e podendo fazer com que ele viva mais qualidade de vida e com isso a gente poder ficar com ele mais tempo com a gente, né, já que já é tão difícil manter ele bem e vivo. Marlon é apenas um dos 52 pacientes que vão ficar sem o Home Care. A empresa que presta o serviço alega que há três anos a Secretaria de Saúde atrasa os repasses de verba e por isso não tem condições de continuar o atendimento a domicílio. Em setembro deste ano, durante uma coletiva de imprensa, a médica e empresária Sara Evelyn Cruz disse que a dívida da Prefeitura com a empresa ultrapassa os 7 milhões de reais e que o último contrato com o município não foi renovado e, mesmo assim, o Ministério Público Estadual exigiu que o serviço de Home Care continuasse. Enquanto a Justiça não decidir a favor das famílias dos pacientes e o impasse entre a Prefeitura e a empresa terceirizada continuar, o que resta a Marlon e a tantos outros é a esperança de viver. É, gente, complicada essa situação e o Secretário Municipal de Saúde, Geraldo Venâncio, informou em nota que o pagamento à empresa está em processamento administrativo e deverá ser efetuado nos próximos dias, assim que for concluída a auditoria das notas apresentadas pela empresa. O secretário explica que, esse ano, a Nutrindo recebeu cerca de 10 milhões e que, desde 2013, foram pagos, no total, cerca de 22 milhões. Geraldo Venâncio acrescenta que a Nutrindo não informou oficialmente a Secretaria de Saúde quanto a uma possível paralisação do serviço e a mesma não está autorizada a interromper os atendimentos aos pacientes do SUS sob pena da lei. O serviço de home care da Nutrindo é apenas uma das vertentes do Programa de Assistência Domiciliar, o PAD, que atende a mais de 300 pacientes.